Oi gente, tudo bem com vocês? O que vocês acham de hoje? A gente está preparando uma tortinha com massinha de pastel Uma tortinha super recheada Você que está aí, quer receber os amigos em casa ou vai dar uma festinha E não sabe o que servir com aquela entradinha antes do jantar Essa daí é uma super dica que eu vou dar para vocês Eu já fiz aí um vídeo com uma brusqueta super prática, fácil para fazer com ingredientes que você tem em casa Que também dá uma entradinha super legal Mas essa daqui ela fica com aquela cara de carapé Aquela carinha chique, sabe? Aquela entradinha de restaurante mesmo Então vem comigo, eu vou apresentar para vocês os ingredientes Para vocês já irem separando e facilitar na nossa receita Porque ela é só misturar e colocar para assar e ela fica pronta rapidinho E vocês vão adorar o resultado que dá nessa receita Então vem comigo Gente, nós vamos estar usando aqui, olha, essa massa de pastel redondinha Ela já vem aqui com separadores, com plásticozinho, olha Você compra no mercado mesmo Nessa minha aqui ela veio com 18 unidades Nós vamos estar utilizando 12 para essa receita, tá? Nós vamos estar utilizando aqui 3 ovos inteiros Aqui, uma xícara Uma xícara e meia praticamente de presunto e mussarela Ralado Peguei aqui 4 fatias de cada e ralei Que eu tinha já em casa aí as fatias Então eu já ralei, já coloquei orégano e um pouco de pimenta A pimentinha que eu estou usando é essa daqui, olha O meu mix de pimenta vermelha, branca e preta Então aqui, olha, meia xícara de milho Já pré-cozido Aqui uns tomatinhos, cerejinha para a gente colocar no final Aqui eu vou estar utilizando metade daquele pacotinho de 50 gramas De queijo parmesão Um pouco de cebolinha picadinha O bacon também, meia xícara de bacon já fritinho Já deixei ele frito, olha só para vocês verem Porque não pode colocar ele cru Porque senão ele não vai fritar durante o tempo de assar Aqui no próprio óleo do bacon Depois que eu retirei Eu já dei uma refogada em meia cebola picada bem pequenininha Que ela já pegou o sabor do bacon E tirou um pouco daquela acidez da cebola 200 gramas de creme de leite Aqui também meia xícara de azeitonas verdes já picadinha Só que eu dei mais uma picadinha nela para ela ficar um pouco menor E aqui eu vou estar temperando ali com sal Um pouco mais de orégano, pimenta e um pouquinho de azeite Então a gente vai iniciar fatiando aqui Cortando, reduzindo um pouco Esse diâmetro da nossa massa Porque na nossa forma A forma que eu vou usar É essa daqui Tá vendo? Você pode usar tanto essas formas para cupcake Como também aquelas forminhas de empadinha Aí você vai e mede o tamanho da sua massa Conforme a forma que você tem Não é necessário untar essa forma aqui Então aqui eu vou produzir 12 unidades com essa massa Então aqui a primeira coisa que eu vou estar fazendo Eu vou utilizar aqui ó Uma tampa que eu tenho aqui Para poder estar diminuindo o diâmetro dessa massa Então você vem, pega uma massinha aqui ó Dessa daqui Retira o plástico Não esquece de tirar esse plástico aqui de proteção Para elas não grudarem umas nas outras E eu vou estar aqui ó Vou utilizar uma tampa minha aqui que eu tenho em casa já Porque ela tem um corte bom aqui na lateral Então vocês escolham uma que dá bastante certo aí E a gente vai reduzir Então eu vou cortar essa massa E tirar a parte de fora E ela vai ficar um pouco menor Olha só para vocês verem como ficou E aí você reserva essa massinha E essa outra aqui Nós vamos adaptar Aqui na nossa forma Já vou deixar ela aqui Que facilita para vocês verem Então aqui ó Você vem Ajusta essa massinha aqui dentro Sem deixar ela quebrar Que ela é bem molinha né Então você vem Ajusta aqui nas laterais Tá vendo que ela fica exatamente Essa aqui que eu peguei Exatamente do tamanho da minha forma E ela fica assim Depois ela fica com um desenho super bonitinho Esse amassadinho que dá nela aqui Gente essa massinha Ela fica uma delícia Porque ela fica crocante Depois que assa Fica muito saborosa O recheio ali Acaba umedecendo por dentro E ela fica com aquela casquinha Crocante por fora Fica deliciosa Essa entradinha aqui Essa receitinha Vocês vão adorar Prontinho gente Já coloquei Olha só A nossa massa Assim todas as nossas forminhas Já tá prontinho aqui Pra receber o recheio E agora nós vamos preparar O nosso recheio Aqui eu vou tá utilizando Uma vasilha grande Pra tá misturando tudo né Então eu vou iniciar Com os três ovos aqui E eu vou dar uma misturadinha Nesses ovos primeiro aqui Pra deixar ele assim ó Bem homogêneo tá Agora eu vou tá acrescentando O presunto e a mussarela Vou tá colocando todo ele aqui Esse queijo ele vai derreter Vai ficar maravilhoso Aí eu já posso mexer aqui ó Com os ovos Que ele já mistura E eu vou acrescentar agora O creme de leite Vai dar uma textura mais líquida Aqui na nossa massa Vou acrescentar aqui também Azeitona verde Acrescento o ingrediente E já vou mexendo Vou acrescentar aqui também O bacon Tá vendo que ele já tá até sequinho ó Mas todo separadinho Fritinho já tá super gostoso Esse bacon já tá pronto mesmo Pro consumo E vai se misturar em toda a massa Então Não vai ficar muito forte Aqui na receita não Tá Não precisa se preocupar com isso Vou acrescentar também O milho A cebola já refogada Vou acrescentar agora também A cebolinha verde Vai dar uma coloração bem bonita Aqui também na nossa massa Olha que textura legal que fica Aqui eu vou acrescentar também Metade desse queijo parmesão Raladinho Tá Ó Metade Vou acrescentar agora O equivalente a Duas colheres Duas colheres só De azeite Nessa receita Ó Duas colheres rasas Pode ser de sopa Ou de sobremesa Que vocês preferirem aí Vou acrescentar também Uma pitada de sal Ó Pra poder estar equilibrando Porque como a gente já tem Bastante queijo Aqui na massa Então Pra não ficar muito salgada Aí você pode experimentar Caso queira aí E se precisar de mais um pouquinho Você acrescenta Vou colocar mais um pouquinho Aqui de orégano Pra um tempero E o meu mix de pimenta Você pode usar também Só a pimenta do reino No caso Goste mais Da pimenta do reino E se não gostar de pimenta Também não precisa colocar Eu coloquei já um pouco Aqui no presunto e mussarela Só tô complementando agora Olha só pra vocês verem Que textura mais Deliciosa que ficou Ela não fica muito grossa Não fica muito seca Mas também não fica muito mole Muito molhadinha Tá vendo? Ela fica cremosa Então gente Finalizado aqui o nosso recheio Já deixei o meu forno ali Pré-aquecendo Já a 200 graus Pra gente já receber A nossa tortinha Já num ambiente bem quentinho Então agora Com o auxílio de uma colher Nós vamos estar aqui Distribuindo Todo esse recheio Dentro das nossas forminhas Olha E montando aqui O recheio da nossa tortinha Você pode encher ela Todinha aqui Que ela vai ficar Mais ou menos Nessa altura mesmo Tá? Ela não cresce Muito não E aí a gente vai Distribuindo esse recheio Prontinho gente Deu certinho aqui Com a minha receita A quantidade de recheio Agora Eu vou vir aqui ó Que eu peguei o tomate cerejinha Parti Tá vendo? Em rodelinhas E vou colocar aqui Pra finalizar Em cada uma delas Eu vou colocar uma rodelinha E vou só picar Um pouco de orégano Que combina demais O sabor Ele dá um final Aqui Dá um Uma decoradinha Nessa nossa receita Vai ficar Deliciosa Essa Essa tortinha Gente E agora Eu vou finalizar Aqui ó Só picando um pouquinho De orégano Em cima desse Tomatinho Nem pouquinho mesmo Prontinho Esse aqui foi o resultado E agora Eu vou levar ao forno Ali vai ficar entre 15 a 20 minutinhos Ali E eu já volto E falo pra vocês Como ficou Pra gente ver Como que ficou Essa delícia Prontinho gente Já saíram As nossas tortinhas Do forno Olha que lindeza Que ficou Olha só Pra vocês verem O recheio Deu uma leve Douradinha Por cima Olha só Pra vocês verem Que delícia Que lindeza Que ficou E eu vou tirar Aqui pra vocês Verem como que ela Ficou por fora Olha só Gente Olha que lindeza Que fica Essa Tortinha Recheada Olha Um tamanho Incrível Que fica Fica ótimo O tamanho Eu vou tirar Todas aqui Pra vocês verem Que espetáculo Que foi Então gente Esse daqui Foi o resultado Final aí Da nossa receita As nossas Entradinhas Tortinhas Na massinha De pastel Super recheada Vai fazer o maior Sucesso aí Nos jantares De vocês Nas recepções E o pessoal Vai adorar Tá bom Então eu espero Que vocês tenham gostado De mais essa receita Aqui no canal Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Um beijo 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 Obrigado.